Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho aqui que é o Squid Game ou Round 6, só que do Among Us, cara. É um especial muito maneirão do Among Us, que tá sendo um dos jogos mais baixados de celular. Então bora lá, bora testar esse joguinho maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Bora aqui nessa Red Green Light, que seria o jogo da batatinha frita, beleza. Ó, eu sou o 001, segure para mover. Ó lá. Parou. Caraca, velho, é o melhor joguinho de Squid Game que eu já joguei. Parou. Ó, eu não tô em primeiro, cara. Eu queria chegar em primeiro. Parou. Foi, 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 foi. Ah, eu queria ganhar, cara. Matou. Não matou ninguém? Ai, os caras conseguiram. Mano. Caraca, hein. Vezes 5. Beleza, consegui vencer, ganhei um monte de moeda. Ó, beleza, eu preciso de mais diamantes para desbloquear a próxima fase, que é a fase do cabo de guerra, hein. Vamos jogar mais uma vez a fase do batatinha frita e eu vou tentar vencer. Ah, caraca, dá para conseguir arma? Caraca, como assim, cara? Peguei arma. Mano. Foi. Como que eu uso a arma? Mano, eu dei tiro no... Ih, batou no... Que isso? Vai bugou. Ah, os caras morreram tudo, velho. Eu podia ter chegado em primeiro. Olha. Mano, eu ajudei todo mundo porque eu tinha uma arma e eliminei os carinha que matavam os outros. Que legal, cara. Vou conseguir liberar a fase do cabo de guerra, hein. Foi lá. Liberei. Bora jogar. Mano, e agora? Olha os caras armados ali em cima, velho. Nossa, eu sou o primeiro. Lascou. Ah, eu tenho que deixar... Ah, eu tenho que ir apertando bem no meio. Certinho. Ah, mas é fácil demais, cara. Vai ficando difícil. Vai ficando difícil. Tô ganhando. Ô, tá diminuindo o quadradinho. Mano. Foi muito fácil, cara. Vamos dobrar. Vezes... Vezes três ou vez cinco? Acho que foi vez cinco. Ó, ganhei um monte de moeda. Consegui mil moedas. O que dá pra comprar com as moedinhas? Novas skins. Ui. Ih, cara. Quero desbloquear essa. Caraca. Nossa, tem que assistir cinco anúncios pra eu desbloquear? Ah, mas aqui eu pego aleatório, cara. Mas que besta. Eu nem sabia. Vamos pegar o aleatório aqui, velho. Boa demais. Desbloqueei um maneirão demais. Vamos jogar com ele. E eu quero conseguir diamantes, cara. Girou. Diamante, 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 diamante. Não. Não, três vezes de grana, velho. Tô pouco, cara. Vamos conseguir diamantes, maneirões. Consegui mais quatro diamantes e vou liberar. Qual fase que eu quero, velho? Ó, cara. Eu vou lá da batalha, velho. Parece ser muito massa. E eu tô com a nova skin muito maneirona. Nossa, velho. O quê? Eu preciso arrumar os controles aqui, cara. Calma aí. Bora jogar de novo. Agora eu coloquei certinho. Vamos dar um spin aqui. Vamos tentar ganhar alguma coisa maneirona nesse joguinho Squid Game de impostores, cara. Calma, vai, vai. Bugou tudo. Calma aí. Eliminei. Boa. Ei, ei. Que isso? O cara tem poderes? Eliminei. Pega as moedinhas. Pode vir, cara. Que isso? Eu jogo o negócio? Olha. Elimina. Tem mais, tem mais, tem mais. Ele. Levendo a caber? Mano, calma aí. Eu tenho que ganhar de todo mundo, velho. Vamos lá, hein? Eu não posso perder. Ai. Nossa, velho. Os caras são muito mais rápidos. Como que eu faço? Mano, vamos de novo. Que jogo difícil, velho. Cara, tem que aproveitar que é um dos caras. Tô de costa, mas como assim? Cara, eu sou eliminado muito fácil. Que que é isso, velho? Elimina de longe mesmo. Mano, elimina todo mundo. Agora ninguém me mata mais, velho. Cê é louco. Que isso, velho? O cara é muito bom, mano. Agora eu vou jogar muito sério, cara. Cê é mais de longe, então, velho. Ó, agora sim. Tô pegando um monte de moedas. Tem 12 vivos. O cara tem que eliminar todo mundo. Ó, eliminei. Boa. Os caras se eliminou. Eliminei. Boa. Tem 6 vivos. Ih, tem um cara com poder ali? Tem um cara invencível ali? Sai fora, cara invencível. Ei. Ih. Eliminei. Boa. Tem 5 vivos ainda. Agora eu tô gigante. Olha, eu tô aumentando de tamanho. Eu nem sabia, cara. Sai fora. Deixa eu eliminar, cara. Deixa eu pegar as moedinhas primeiro, né? Ah, eliminei. Boa. Mano, tô gigantesco. Eu consigo atingir os caras de mais longe. Eu não acredito nisso, velho. Como que o cara conseguiu pular? Eu não acredito nisso. Mano, esse daqui é difícil demais, cara. Eu quero jogar esse. Como que faz? Vamos ver anúncios, cara. Beleza. Bora lá e bora jogar. Esse daqui que é um dos mais famosos. A ponte de vidro. Espero ganhar. Pelo amor de Deus. Calma. Ah! Ah, eu sou o último. Que sorte. Olha, que besta. Por que ele... Aqui, aqui, ali. Tem que decorar, cara. Nossa, velho. Que difícil. É ali, cara. É ali. Agora você se lascou, meu amiguinho. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Ah, eu consegui. Cuidemais. Vamos. Bora pegar esse. Beleza. Consegui um monte de moedas maneironas. E eu tô com uma nova skin. E, cara, bem fácil essa daqui, hein. Olha, dá pra desbloquear outro joguinho, cara? Aí, ó. Esse daqui do doce. Ah, não sei se ele é tão legal. Ah, cara. Mas acho que o do doce vai ser o mais legal, né? Vamos jogar o do doce. Foi lá. Vamos selecionar essa daqui. Ih, rapaz. E agora? Rapidão, rapidão? Ah, é super fácil, cara. O mais difícil é aquele lá que precisa eliminar os inimigos, cara. Que eu não dou conta. Eu não consegui ganhar nenhuma vez. Cuidado. O cara vai perder aí, velho. Ué, que fácil, cara. Só apertar no meio. Ah, agora é difícil. Aqui. Aqui. Se errar, perde. Ih, perdi. Não consegui. Boa. Finalizei. Consegui, mano. Que fácil. O cara não me eliminou. Mano, dá pra comprar alguma outra skin? Nossa, tá caro pra caramba essas skins, velho. Tá boa a skin que eu tenho, né? Mano, vamos jogar mais uma vez esse daqui, que é o mais difícil, pra ver se a gente consegue ganhar. Daí, a gente vai ver. Ai, o que que é isso, cara? Que difícil, velho. Galera, ó. Seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Impossível. Impossível. Impossível, mano. Porque tá muito difícil, hein? Agora eu vou conseguir. Mas comente nossa palavra secreta. Impossível. Ó, tem 11 vivos. Ele me dei. Consegui me dar o cara que tinha o Hulk. Nem sabia que dava, cara. Ó, eu tenho que apertar antes do cara dar a facada. Falta 6. Vou conseguir, velho. Será que eu vou conseguir? Eu nem acredito nisso, mano. Ó, de longe, hein? Tem só 3 vivos. Cadê os caras, mano? Ih, tá aqui. Meu Deus. Eu, esse cara e outro. Deixa os dois se matar ali, né, velho? Boa demais. Nem acredito que eu consegui vencer. Caraca, eu joguei mais difícil de todos, velho. O que é isso, mano? Fez 5. Consegui um monte, velho. Um monte de moeda. Boa demais. Vamos liberar outra esquema neurona, hein? Bora lá. Bora de beira uma. Boa demais, cara. Bora jogar pela última vez. Cuidado. Morri. Cuidado. Ó, o cara tem habilidade. Deixa ele lá. Deixa ele por último. Vamos eliminando todo mundo. Ó, esse tinha uma habilidade. Quase que eu morri. Boa. Tô crescendo. Vamos lá. Tem 8 vivos. Bora ganhar, cara. Boa demais. Tô crescendo. Tô ficando gigantesco. Ó o 163. Bora partir pra cima dele. Boa. Tem eu e mais 2. Caraca, agora que eu só tenho esse cara aqui, velho. Nossa, o cara tem um negócio. Como que eu vou ganhar dele, mano? Quando acabar, eu vou pra cima. Algum tempo deve ter. E aí, cara? Há algum tempo deve ter esse negócio aqui. Eu não acredito que não vai acabar, mano. Será que não vai acabar? Eeeh! Eliminei. Faltando 3 segundos. Boa demais. Galera, seguinte. Se você gostou desse joguinho maneirão, desse joguinho do impostor que joga o Squid Game ou o Round 6, cara. Muito maço. Esse Among Us diferentão. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Obrigado.